As instituições da contracultura, naturalmente, a mais popular de todas, a que moveu multidões, foram os famosos concertos de rock, que eu não vou comentar aqui com mais extensão, porque é o assunto mais comentado de todos, é concertos de rock, todo mundo fala de rock, rock não precisa falar mais nada, já falaram tudo. Vou deixar dito apenas que eu considero o Jimi Hendrix o maior de todos os artistas de rock, e um artista de gênio mesmo, que morreu com 28 anos de idade, afogado no próprio vômito, paradoxalmente não foi uma overdose de drogas, foi bebida e vômito, e asfixia pelo vômito. Esse Jimi Hendrix morreu, ah, e pílula para dormir, porque ele não pôde vomitar direito, porque ele estava dopado com as pílulas para dormir, isso depois de uma grande noitada, e morreu assim. Mas o que ele deixou mostra que era um artista superior. A outra coisa, a outra instituição da contracultura que deu bastante certo, teve muita repercussão, foi a imprensa alternativa. Então, houveram vários veículos, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, que divulgaram a contracultura de uma maneira eficiente. Eu recebi exemplares de fora e tudo, porque eu tinha uma modesta coluna no Pasquim, chamada Underground, que fazia esse trabalho de divulgação aqui. Mas surgiram também, jornaizinhos, só que aqui não duravam mais que dois ou três números, como a minha própria flor do mal, que durou cinco números, que eu fiz com o Rogério Duarte, e o Torquato Mendonça, que durou muito pouco também, porque a venda era muito escassa e não tinha publicidade. Ninguém ia publicar anúncio em jornal contracultural, que simplesmente não existia. Mas, agora, a outra instituição que parecia ser uma coisa muito interessante, teve em Londres, Nova Iorque, mas em muito poucos lugares, foi a chamada anti-universidade, que eram centros de difusão cultural, com cursos, aulas, palestras, conferências, etc., que não se sujeitavam aos programas acadêmicos, simplesmente. Você dava um curso que bem entendia lá, e quem dirigisse a anti-universidade se aceitava, pronto. No Ocuono deu um curso chamado Getting Together, em que não acontecia nada. As pessoas simplesmente se reuniam e conversavam sobre o que lhes dava na avenida, na hora. Estavam reunidas. A anti-universidade também não progrediu muito, porque, como é que ia cobrar matrícula? Para o cara conseguir no final um diploma de quê? Ia arranjar emprego? Ah, eu tenho um diploma aqui da anti-universidade. O cara é assim, põe-se daqui para fora, seu vagabundo. Lá fumar maconha em outro lugar. Não tinha condição da anti-universidade. E por isso que a contracultura não conseguiu se aproximar das chamadas ciências. Não se tem nenhuma contribuição cultural para ciência nenhuma. Nem para matemática, nem para química, nem para física. Nem para coisa nenhuma. O único setor científico que foi afetado pela contracultura foi o médico e a medicina, porque a contracultura, principalmente através dos hippies rurais, porque tivemos duas espécies de hippies, os urbanos e os rurais, que eram bem diferentes. E os rurais cultivavam medicina natural, ou seja, através de plantas, chás, preparados, desprezando a chamada farmácia capitalista. Nesse setor, e num outro setor, que foi responsabilidade de dois psiquiatras ingleses, Ronald Lang e Dave Cooper, que criaram a chamada antipsiquiatria, que considerava a loucura não como uma doença, uma disfunção, mas como uma alternativa psicológica. E, portanto, essa psiquiatria não tratava, por exemplo, o esquizofrênico. Acompanhava a viagem do esquizofrênico, porque achava que essa era uma aventura psicológica que ele tinha que prosseguir até o fim. Bom, não vou também me estender nessa polêmica, que é uma polêmica grande, que se esgotou nos últimos anos, porque a psiquiatria parece que venceu nessa coisa. Então, essa relação da contracultura com as ciências foi bem escassa. Não teve um comércio muito grande entre as duas formas. Mas, no aspecto filosófico e religioso, teve muitas consequências. Em primeiro lugar, as filosofias racionalistas foram decididamente abandonadas pela contracultura em favor do que essas mesmas filosofias chamavam de pensamento mágico ou supersticioso, que era o pensamento primitivo, de culturas consideradas primitivas. na qual a magia desempenhava um papel fundamental. O mundo não estava ordenado objetivamente para que a ciência ocidental pudesse decifrá-lo através de seu cálculo, mas ele apresentava uma pluralidade mágica, e só o ritual mágico, o xamã, o feiticeiro, é que poderia penetrar nesse mistério, esse mistério, que é esse mistério da magia. Por isso que, conforme a última vez eu falei, o Norman O'Brown dizia que temos que nos erguer da história para o mistério. E é dizer que temos que nos erguer da concepção filosófica ocidental tradicional para uma concepção que atingiu um número maior de culturas, mas que foi desprezada simplesmente por não ser racional. ou não ter o grau de racionalidade que se exige cientificamente, que é uma racionalidade cuja matriz é a matemática, é a exatidão do cálculo, a prova concludente da experiência e dos dados que a experiência oferece, e tudo aquilo que é a ciência. Mas esse pensamento mágico proliferou, inclusive, não vou dizer que a contracultura não tenha dado origem a gregnum e charlatões, porque era um terreno propício a charlatão. Qualquer um se intitulava mágico, pronto, mago, começava a fazer em qualquer coisa e era magia. E aí entrava todas as pseudociências, como foram depois chamadas pela ciência oficial, astrologia, até psicanálise foi colocada como pseudociência, tudo que não obedecesse àqueles padrões tradicionais da ciência clássica ocidental. Heidegger foi o filósofo que negou isso, porque Heidegger, embora continue fazendo filosofia dentro dos padrões acadêmicos, ele mostrou uma abertura para essas visões mágicas que ele veio a conhecer através do pensamento oriental, a qual justamente se nega o título de filosofia, não existe filosofia oriental, existe pensamento oriental, mas filosofia é uma coisa ocidental, uma coisa grega, é o desenvolvimento do pensamento grego. Mas ali, conceitos como, por exemplo, do taoísmo, o Tao, que Heidegger aproxima do conceito grego de logos, acha que ele está falando da mesma coisa. ou o desmentido da história na concepção ocidental, que ele considera uma história do ente, os entes, e não uma história do ser. Ele diz, há uma história do ser, mas essa história que existe aí é uma historiografia, historiografia, ele chama de historiografia, não chama de acontecimento histórico, chama de acontecimento historial. A magia que é desprezada é cultuada pelos seus próprios seguidores, sejam eles charlatões ou não. Oxo, o Rajenich, é charlatão ou não é charlatão? Depende da opinião, ele não tem diploma de baguã, quem é conhecido qual é a Universidade da Diploma de baguã. Tem doutorado de baguã? Não existe. Então, ele pode se intitular baguã o quanto quiser. E o charlatão da esquina, do mesmo jeito. Eu, depois que eu virei guru da contracultura, recebi visitas de um número imenso de magos. Uns eram até canastrões, falavam coisas, e diziam que assim seja. Falavam assim com inflexões supostamente religiosas e sagradas. Deu um pulo aí. Mas, houveram, então, magos de todos os tipos. E eu acabei escolhendo o meu mago, que se chamava Carlos Castaneda. E é sobre ele que eu vou falar no próximo período aqui. Tá? Obrigado.